Música Tocou pra Rony, é pênalti para o Palmeiras Penalidade máxima, marca o árbitro Vamos para a partida da Libertador, jogo de volta Rolando a bola Zé Rafael tocando para Gustavo Gomes Renan, toca aqui Wesley, toca pra Danilo Danilo vem, Rafael Veiga já perdeu a posse de bola Vamos aí, a posse de bola com São Paulo Dudu retoma, mas não erra também São Paulo fica um bom jogo ali truncado no meu campo Danilo, toca na ponta pra Wesley Wesley finta, levou, vai, vai Renan Passou Renan, será que Renan vai cruzar? Olha aí, não aconteceu nada, não cruzou Tiro de meta para o São Paulo Vamos lá, disputando a bola fica para Igor Gomes De São Paulo que vem para o ataque Mas Renan toma a posse de bola, perde de novo Igor Gomes, cruzamento Pabllo cabeceira para o Palmeiras, tirou de meta para o Palmeiras Bora lá Gustavo Gomes, Luan, Marcos Rocha Aqui na ponta direito, toca para Dudu Dudu faz a finta, toca para Rafael Veiga Bora Danilo, Danilo no meu campo Toca para o Wesley, lava o Wesley, puxou, levou Tocou para Rony, é pênalti para o Palmeiras Penalidade máxima, marca o árbitro em cima de Rony Na cobrança eu vou trocar, vou colocar aqui o Dudu para cobrar Olha aí Dudu na cobrança, defendeu o goleiro a Volpi Perdi o pênalti com Dudu na Libertadores 2021 Olha aí Dudu de novo, já vem de novo Palmeiras com Dudu Fintor vai bater, bate empreendizado 0x0 a Libertadores 2021 Dudu teve a chance para fazer o gol, mas eu perdi Olha aí o São Paulo com o Lisieiro Toco errado, retoma posse de bola, Marcos Rocha Já vem Dudu, contra-ataque, vamos Dudu, vamos Dudu Contra-ataque, vai chutar no gol, vai chutar no gol Refere o goleiro a sobrar Gol Palmeiras Rony, Rony Sempre ele Rony na Libertadores joga muito Olha o replay E tu chutou a Salveira Volpi defendeu E no repórter Rony Rony faz o gol para o Palmeiras 1 para o Palmeiras 0 para o São Paulo Tocando aqui o meio de campo A equipe do São Paulo Que vai perdendo de 1 a 0 No jogo de volta da Libertadores 2021 Só lembrando que no primeiro jogo Também venci de 1 a 0 Olha aí o São Paulo tocando com Daniel Alves Toca para Lisieiro Ao lançamento para Pablo Que domina no peito Abriu para Igor Gomes Olha aí, Igor Gomes cruzou para dentro da área Gabriel Sara chutou para cima Gustavo Gomes 3 minutos de acréscimo Vai terminar o primeiro tempo Estou vencendo de 1 a 0 Olha aí o Dudu Na ponta ao cruzamento Tira a zaga São Paulina E acabou o primeiro tempo Vamos aqui de volta Para o segundo tempo Rola bola no segundo tempo 1 para o Palmeiras 0 Para o São Paulo Na Libertadores 2021 Aqui no canal Dudu Caraco Olha aí lá vem o Palmeiras Dudu Toca para Zé Rafael Que já perde ali para O meu campo do São Paulo Que vem com Igor Gomes Da finta Toca para Daniel Alves Abriu na ponta Igor Gomes novamente Com ele domina Tenta passar E lateral para o Palmeiras Oh São Paulo Lateral para o São Paulo Lateral para o São Paulo Olha aí Bateu no meio de campo Martim Benítez Fez a pinta Passando por todo mundo Mas a zaga do Palmeiras tira E lá vem o Wesley Lá vem o Palmeiras Não é São Paulo mesmo Com o Léo Com o Léo Tocando no meio de campo Lá vem Olha aí o lançamento Saiu com o boleto Léo Tiro de meta para o Palmeiras Luan Marcos Rocha Marcos Rocha Dudu Perdeu um pênalti no primeiro tempo Olha aí Lá vem Lá vem Lá vem o São Paulo Com o Benítez 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 Vem na ponta esquerda Olha aí Passou por todo mundo Tá entrando na área Fintou Só falta o goleiro Perdeu Ele quis tocar Perdeu a chance A equipe do São Paulo E lá vem o Palmeiras novamente Wesley Portando no meio Para Rafael Veiga Que está sumido do jogo Cadê você Rafael Veiga Olha aí Dudu Lá vem Com o Dudu Na ponta direita Dudu Olha o cruzamento Rony Briga E tira as zaga do São Paulo Escanteio Rafael Veiga Na cobrança Olha aí Tira as zaga do São Paulo E sai para o jogo Aqui atrás Com Igor Gomes Lá vem a equipe São Paulina Pablo Verde Para Luana Dudu Retoma posse de bola Tem o São Paulo Com Gabriel Sarab Na ponta Para Benítez Benítez Entrou muito bem No jogo Lá vem Com o Rodrigo Néstor Na ponta direita Olhando Fazendo a área Fez a finta Levou Tocou Para Igor Gomes Impedimentou Igor Gomes Estava na banheira Tocando aqui atrás Com o Palmeiras Novamente Marcos Rocha Toca aqui para Dudu Que vem buscar Toca para Rafael Veiga Zé Rafael Danilo Abre na ponta Para Wesley E vai acabar Dois minutos Da Libertadores Abre na ponta Abre na ponta Abre na ponta O